Na tarde dessa quarta-feira, os praticantes do motocross aqui do município de Cacoal acabaram acionando a nossa equipe, como também acionaram várias outras emissoras aqui do município para reclamar da situação que está a pista de motocross hoje em dia. Tendo em vista que aqui já foi palco de diversos eventos, até mesmo nacionais, e hoje encontra-se em situação abandonada. Vamos falar aqui com o Márcio Brígido, ele que é um dos participantes do motocross aqui da nossa região e utiliza esse local para fazer o treinamento para participar de esportes. Como que é essa situação na qual vocês estão reivindicando aqui? Então, é uma situação bem ruim, né? A gente não tem condições de poder praticar o nosso esporte e participar de algum campeonato devido a nossa pista muito abandonada, entendeu? Por conta das nossas autoridades, os órgãos competentes. E não é fácil, é difícil. O que tem aqui é recurso próprio, enxada, a gente vem com a enxada, faz alguma coisa, entendeu? Praticamente isso aqui já deveria ter sido limpo há um bom tempo. Há cerca de quanto tempo que está nessa situação? Olha, a gente usa ela, mas abandonado mesmo tem seis meses que não passa uma máquina, um trator, não vem fazer uma limpeza, entendeu? Você pode ver que está bem sujo. Então, e aí muitos delinquentes também vêm fazer seu abrigo aqui, entendeu? Há cerca de quanto tempo existe essa pista aqui? A pista faz mais de 20 anos que existe a pista. Essa pista já foi palco de latino-americano, brasileiro, final de campeonato estadual, abertura de campeonato estadual. É uma pista bem famosa no Brasil. Inclusive, você estava relatando que aqui é um local onde muitas pessoas frequentam constantemente, usuários de drogas, devido à questão do abandono. Qual seria o seu pedido e dos outros praticantes também do motocross aqui do município de Cacoal para essa administração pública? A gente precisa de um trator, um apoio, entendeu? De uma máquina para vir limpar, tirar o lixo que às vezes a vizinhança acaba jogando, bicho morto, entendeu? E a limpeza básica para poder tornar novamente o uso, entendeu? Os garotos do bairro virem jogar uma bola, virem empinar uma pipa, entendeu? É um espaço público. Além da questão que pode-se usuários de drogas se abrigarem aqui, mas também tem a questão de animais peçonhentos. Muitas das vezes vocês estão fazendo treinamento aqui, mas alguém fica sentado aqui nas proximidades e pode acabar se deparando com um animal peçonhento aqui, né? Claro, com certeza. E tem muito aí. A situação que vocês estão enfrentando hoje, vocês estão fazendo um preparativo para algum campeonato futuramente e necessita desse local para fazer o treinamento? Isso, a gente está se preparando para o campeonato estadual, o rondonense, né? Começa em junho e a gente tem ido também participar no Mato Grosso. O do Mato Grosso já começou, são as etapas, então a gente vai em alguma outra etapa porque é longe, mas a gente está se preparando mesmo para o campeonato estadual. Cerca de quantas pessoas frequentam esse local que praticam motocross? No motocross hoje aqui em Cacoal são umas 20 pessoas. Aqui em Cacoal nós temos campeão brasileiro de motocross, nós temos campeão estadual, nós temos campeão mato-grossense, tudo aqui de Cacoal.